Que homem é que é o Alfinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio The Bully! Amiguinhos, no último episódio acabámos por partir o armazém todo os Grizzers na companhia daquela maluca que agora nos tem feito companhia que diz que só querem mamar da boca dos velhos e dos drogados e o Jimmy quer à força toda arrancar-lhe um beijo, Jimmy deve ser passado a cabeça e acabámos por falhar uma missão que era aquela missão, não é Grizzers, é os Bandreneiros vamos lhe chamar de bêbados, Zés, não é? Bom, Zézóquios, o que é que temos aqui para fazer hoje? Temos uma missão para fazer que é no centro da cidade, que por acaso é aquela missão que nós falhámos só temos esta para fazer, por isso, Zés, vamos ter que fazer mesmo esta missão e vamos ter aqui até ao centro da cidade, para irmos ao centro da cidade vamos ter que palmilhar muito, pelo que me parece eu posso aproveitar esta estrada de terra que tem aqui do lado esquerdo, ah não é, é o comboio a minha pergunta é, como é que vais aqui para cima para a linha do comboio? era bacana porque era a fundo até lá, não era, Rigzzão? era a fundo até lá, só que... vais-te fechar aqui a sete chaves ao pé destes malucos, vão-te violar a sangue frio, não é, Zé? pois, bem-me pareceu, bem-me pareceu que eles já te querem fazer a sopa o que é que é aqui, Zés? o que é que eu vim para aqui fazer? precisamente nada, vies para o quintal da vizinha, não é certo? ui, são pitbulls, é um pitbulls, é um pitbulls, é um pitbulls juro, Zés, oh my god, agarraste o cão e deixaste uma palmada no cão, não já não curti, Jimmy, estás a abusar, estamos a naquecidos desta porra é para aqui, vamos sair daqui que está a putar olha, olha quem é que está aqui não é o Bezanes, ah não é nada, aí as pizzas atrás de mim, mas não sei o que, não, Zé? bom, vamos dar o get the fuck out aqui, oh, olha aí, Zés, vocês não têm assim tanta pontaria também como estão a querer dar a entender à malta nos vídeos, Zés, deixem-se tanetas bom, vamos arrancar a fundo e já estamos a ir bem vamos ter que atravessar a cidade toda para o outro lado vou esperar que aqui à frente consiga arranjar uma bicicleta para nos movemos bem mais rápido porque o Rickzão gosta mais de andar de bicicleta, vocês sabem disso, não é? agora, não há bicicletas nos cantos todos, isso vocês sabem não há aqui também não há não há muito a fazer a gente vai ter que arrancar a fundo, não é? não, não, nunca vou te ajudar não, não, mas que júnior, mas toda a gente me conhece, ok? qual júnior, Zé? what the fuck, meu? júnior, júnior, toda a gente me conhece, ok? então, mas é só, malucos? aha, você deixaste aqui a bicicleta no meio do bairro, Rick? na outra missão, ficou até aí com a bicicleta, né? bora, bora, bora vamos puxar carvão, Zés, já temos bicicleta o que quer dizer que vamos conseguir nos mexer rápido ali para o outro lado da cidade se calhar viramos à esquerda, à esquerda, à direita é isso mesmo, bora viramos aqui este lado à esquerda, já não vamos às aulas à boeta mas não faz mal, Zé Zocas porque estamos aqui a compremissões estamos a compremissõezinhas principais para a nossa história de forma épica, Zés eu não sei, Zés vocês têm gostado dos vlogs que o Rick tem trazido? tem? eu também não sei se têm gostado, sabem porquê? porque eu não sei o que é que gravei ainda porque eu ainda não fui de férias eu estou, e está a ser tudo gravado no dia... 21, Zés vejam lá vocês bem que isto foi gravado no dia 21 vejam lá vocês bem como é que se enganaste no caminho como é que se dá a magia das gravações? isto foi gravado no dia 21, Zés como é que é possível? a magia das gravações ah, eu não sei porque estava a desconfiar que dava para fazer isto, Zés bora, 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 bora arranca, mas é fundo e deixa, mas é de tretas e peraí, aqui não é aquele salto macabro ali em cima vamos só fazer o saltinho antes de irmos para a nossa missão que eu curti fazer o salto outra vez, Zés e acho que vocês também curtiram aqui há um salto aqui do lado direito que é sempre a fundo o ricosão vai direito ao salto prepara-se para saltar oh my god a sério? fizeste um fucking trick 16 crapeita de motherfuckers eu não ando de costas, anda anda, mas é só assim devagarinho bom, o que é que nós vamos fazer? temos que ir a uma missãozinha que fica aqui calma, calma não é para estar a apitar também, ah maluco ah é tal, é a tal missão que nós falhámos que eu não percebi o que é que era para fazer roubaram as estátuas dos aqui dos dos francesinhos não é francesinhos que eles chamam eles chamam-se o que? dos burguesinhos? não eles são riquinhos mas há um nome que lhe dão como é que eles chamam? não sei e então esses és desconfia que quem roubou foi os greasers nós vamos falar que os greasers não foram os greasers os greasers dizem que foram uns oleados não é os oleados é os os bedreneiros e foram eles mesmo o que é que tem que ser sempre o que é que tem que ser sempre nos amado é tanto para a paz em nosso tempo pauper é apenas ótimo vamos eles sim é hora de ensinar essas pobres e desrespeitadas maluco espera, relaxe talvez não foi eles talvez não foi eles talvez foi alguém mais ninguém nos amado além de eles oh sim, eles fazem todo mundo te amado você está todo oh lá dee dá agora ele nos diz você está patético Hopkins você não é um líder fora do meu caminho vamo 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 espere aqui vamos arrancar fundo onde é que eu estou vamos ter que ir com os greasers ao outro lado da cidade ok vamos fazer isso Zezocas esta missão já tinha tentado fazer uma vez não a concluir porque houve ali uma parte quando eu chego ao pé dos bandraneiros não sei o que é que é para fazer mas ok hoje vou estar um bocadinho mais atento e vou tentar perceber eu acho que era a mandá-los abaixo porque eles de qualquer maneira já tinham conseguido jogar fogo aos troféus vocês repararam nesse episódio que eles tinham mesmo conseguido jogar fogo aos troféus agora o que é que é para fazer pode mandar abaixo que a fisga não é há lá gás para a mandarmos abaixo a asticada não faço ideia mas a gente vai já ver isso vamos até a casa dos greasers os greasers vão acabar de dizer que não são eles porquê? porque o Johnny tem andado com problemas com a Lola porque a Lola deita-se olha 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 é a Lola é a Lola é ela é Zez é ela é ela é ela é ela é ela Zez Zez nada melhor estar a falar na Lola e esta porquinha aparece como é que é possível o Johnny está entalado com esta gaja não está Zez? o Johnny está mesmo entalado com esta gaja está mesmo entalado Zez esqueçam tudo o que vocês viram Zez o Johnny está mesmo entalado com esta gaja meus gatos não há hipótese eu não queria não não nem nada ah 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 espera aí ah não vais ficar sem bicicleta outra vez é melhor parar a bicicleta aqui do outro lado da estrada do outra vez ficares sem bicicleta ok ok bora vamos ver mauricinhos se é que já vocês já vão ser se calhar tem um inscrito e bem nos comentários se é que ah ah mano eu enchi de socos Zez bom bora vamos pegar na bicicleta e vamos arrancar a fundo e vamos ter com os com os badraneiros Zez bora vamos ter com os malditos dos badraneiros e agora voltar a ter lá na zona dos badraneiros para tentar perceber o que é que é para fazer né Zezocas porque outra vez foi quando chegámos aos badraneiros a coisa não correu bem aqui está riquezão podes cortar já ui bem 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 jogado Zez há muitos de vocês que dizem Rick coleta o coiso vais ficar com uma bola de elásticos beada forte Zez não são tantos elásticos mano já viram o que é que eu tinha que andar pelo mapa à procura dos elásticos não é fácil Zezocas né não é fácil é muito elástico para ir atrás bom o que é que eu tinha aqui que fazer ah tinha que tirar uma foto dos gajos lá em cima a colocar os ratos nas caixas é isso ia 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 bora eu estou nada Zez fique quieto achas que estou dead eu estou dead nada Zez fique quieto Zez agora venha até cá acima e os gajos também ah come on fuck you Zez não pode ser que eu falhei a missão ai ai estão a brincar comigo estes gajos não estão Zez sério estes gajos estão a brincar comigo não estão Zezocas eu não falhei a missão eu falhei oh come on what the hell Zez vou ter que fazer isto tudo outra vez não então mas da outra vez eu fui visto pelos gajos que ganda tanga Zez ainda por cima tipo não dá para repetir a missão o gajo podia chegar aqui e fazer reiniciar a última sessão será? é isso isto faz começar todos os progressos a partir da atual que não foram salvos serão perdidos Zez reiniciar a partida Zez eu tenho de receito como fazer bosta Zez não vou fazer isto bom amiguinhos eu vou dar um corte vou fazer tudo outra vez vou dar um corte e a gente já volta a falar quando eu estiver aqui outra vez bom Zezocas já fiz tudo outra vez já vamos outra vez ter com os badreneiros a ver se eu agora não meto o pé na poça Zez mas aquela parte é meio difícil Zez eu da primeira vez fui lá tipo passei logo aquilo à primeira meu não percebi o que é que se passou agora se calhar o que eu vou fazer é aviar os gajos que estão cá em baixo ou não ser visto por eles mesmo ou não ser visto por eles acho que é preferível deixa-me lá pôr aqui a máquina e tentar não ser visto por eles o que é que vocês acham? hã? eu acho que sim não é amiguinhos? ok deixa-me lá tentar ver onde é que eles estão está ali um ok já passámos por este o gajo viu-me Zez wtf o gajo viu-me tem que acabar contigo né já estás agora queres o que aqui está feito né está feito ok isto está arrumado agora temos um lá à frente será que vale a pena arrumar este não? se calhar é melhor né não estou nada Zez tu estás parva ou quê? tu é que estás morto estás tu Zez percebes? tu morto estás tu mas já estás a servir de carpete percebes ou não? olha aqui olha esta foca deste vosso armazém cheio de ratos Zez percebes ou não? percebes ou não? já estás meu queres o que daqui? o rato agora vai te mastigar vivo bom agora vamos com calma agora vamos com calma lá isso ok tem que ser com calma acho eu acho que podemos tirar uma foto cá do fundo é isso? já aqui do fundo é melhor é melhor é melhor aqui no fundo chega aqui e faça isto assim pau vai buscar está feito salvar no álbum de fotos a foto está feita agora vamos ter que dar um get a fuck out daqui porque os gás estão lá num porto não sei onde e a gente vai ter que ir até ao porto ufa vá até às docas ah os gás passaram os gás passaram ok os gás passaram é deixá-los ir até às docas né? os gás agora vão-se embora os gás agora vão-se embora eu tiro a câmara da mão deixá-los ir até às docas eles passaram pelo amigo nem me perguntaram o que é que se passou entretanto ainda vou partir aqui isto só naquela só mesmo porque eu gosto de destruir né Zés? está feito só naquela vandalismo vamos sair agora daqui do armazém e vamos ter que ir até às docas mas ele diz-me vá só até às docas quando chegamos lá às docas os gás estão a dar conta das taças dos outros eu vou ter que ir lá chegar primeiro que eles espera aí ok estou aí bem estou aí bem estou aí bem eles estão aqui olha nós aqui só que eu vou passar a fundo por eles é por aqui ok ok docas 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 isso isso ok fotografe rica fotografe rica fotografe rica fotografe os gás já daram tudo para provares que não foram os grizzers mas entretanto dás cabo deste aqui entretanto dás cabo deste aqui dás cabo deste percebes dás cabo deste aqui estás a ver? que é para o gás não te chatear quando tiveres com a máquina fotográfica agora mete-se a máquina fotográfica muito rápido viras para lá e fazes isto assim agora dás-lhe aqui assim um zoomzinho não? não chega boa foto Zés os gás a fechar e tudo a fechar e tudo gravou sair agora vais ter que dar o gueta volta para o ginásio de boxe para ir ter com os outros panuques não é? agora vamos pegar na nossa bicicla olha olha os outros ah não pensava que eram os outros que estavam a chegar agora agora vamos ter que dar o guetafacalte aqui não é Zés? vamos ter com os outros mostrar-lhes provas uipa aqui não dá tem que ser aqui para baixo vamos lhes mostrar as provas que realmente não foram os grizzers e foram estes badraneiros e a minha pergunta é onde anda o maldito do Gary? Zés é que é tipo o primeiro entre aspas que nos deu a mão no jogo que nos ia ajudar e que era o maior mas no entanto só se queria aproveitar de nós mas como viu que o clube de nós começámos a ter fama ia dar a BDS neles ia dar parra mas da fuck não sabes é que é sair disso não 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 voltaste ao MCIT voltaste aí voltaste é bom as vezes um gajo voltar ao MCIT é bom Zés ah bora vamos puxar carvão isso bem jogado bora vamos puxar carvão Zé Zocas como estava a dizer foi o primeiro entre aspas a dar-nos a mão mas no fim estava-nos a aproveitar de nós tanto que depois mostrou isso quando foi fazer aquela assagada com o Russell e pôs-nos à porrada com o Russell em vez de nos meter à porrada com o próprio o gajo também é cagão o gajo tem menino que é mau mas é cagão né Zés e entretanto depois disso desapareceu né depois disso a gente nunca mais ouviu a gente depois disso nunca mais ouviu né Zé Zocas bora queres passar por cima do carro aí? é se calhar que consegues ó se calhar não bora 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 é melhor não inventares muito senão daqui a nada tens e abongo aí cima a ti e não concluís a missão né já não baixas andares a faltar às aulas a uma carrada de dias ainda estás armado em esperto bom o que é que nós podemos aqui fazer? eu acho que sair lá direitinho ao ginásio ok vou aqui por trás que é um quarta-matezinho que o Rick sabe depois a seguir a ponte volto logo no quarta-mate à esquerda vim com o Rickzão já está a dominar o mapa mais ou menos agora aqui à frente da ponte logo a seguir à ponte fazemos aquele quarta-mate está ali vai ter a zona da casa da praia só que a gente não vai para a casa da praia a gente faz um quarta-mate à direita vai ter as traseiras do ginásio de boxe acho que é isto vamos por aqui ok acho que é isto e agora aqui vira já a fundo à direita ao virar aqui a fundo à direita vou ter ao parque é aqui está parece que eu te sei isto agora oh my god bom bom bama a meta roda esse bora zé anda olha agora eu estou aqui por às peras já oh 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 Que piada que vocês têm, mano. Que busto vocês têm. Manio que vocês estão entendendo. Sim. Eu acho... Você, meu amigo, tem delusões de grandeza. Ninguém se importa com você ou Gary. Você é ridículo. Vamos, Biff. Vamos deixar esse rei da escola para suas fantasias patéticas. Você é um idiota, Hopkins. Eu tenho um fotógrafo. Você sabe o que você pode fazer com isso, não é? Que estúpidos de merda, mano. Fomos ver onde é que estavam as cenas trouxendo as provas e eles não quiseram saber. Ai, dava-te um puta de um estouro e virava-te ao contrário. Bom, Zezocas. Veis ficar por aqui naquela forma happy game absoluta com o Rosirrico que já vos habituou. Não se esqueçam desse lado de deixar aquele likezão maravilhoso. Adicionar aos favoritos. E vemo-nos. Não vemo-nos já no próximo episódio. Eu tenho só umas contas para acertar aqui com este. Zezocas o quê, meu foda-se. O que é que tu queres, mano? Explica-me o que é que tu queres. Consegue explicar? Sai daí, Jimmy. Faça a boca, mano. Sai daí, mano. Sai daí, Zezocas. Toma lá disso. Toma lá disso. Gostas ou não? Ah, larga-me um bocado, meu. Toma lá, Zez. Ainda vais levar, mano. Depois estás no jogo. Ainda vais... Ainda... Olá. O que está, amor? Está tudo aí contigo? Eu sei que tens mais um... Tens mais uma altura... Oh, meu Deus, Zez. Mas o que é que se passa, Zez? Podem-me deixar, meu. Porra, meu. Que puta, meu. Sério? Olha aí, Zezocas. Vocês enervam-me tanto, mas esquisadamente de eu me estar a enervar, meu. É que não há necessidade de eu estar a enervar. Toma lá nessa boca, Zez. Toma lá nessa boca, Zez. E vou dar o catafuckout aqui. Bom, Zezocas, vais mudar de bairro. Que este bairro parece-me ser complicado. É dos riquinhos. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio de Bully. Não se esqueçam de adicionar os favoritos. Deixar aquele likezão. E ver-vos por aí no canal. My God, é só malucos nesta cidade. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.